Não coloque ponto final onde Deus não colocou nem mandou você colocar. Não desista de coisas que você não imagina que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer coisas que você não imagina. Porque Deus quer mexer em coisas que estão paradas na sua vida, em coisas que não aconteceram até hoje. E de repente essa é a sua tristeza, porque tem coisas que não aconteceu ainda. Diga, vai acontecer. Eu não estou mentindo para você, eu não estou iludindo você. Eu não estou brincando com a sua fé. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu não sei quando ela vai se cumprir na sua vida, mas ela vai se cumprir. Ela pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas eu tenho tanta fé nessa palavra que ela nunca falhou. Você vai colher tudo o que você tem plantado. A sua obediência a Deus, a sua perseverança, a sua luta, as suas lágrimas, as suas orações, as suas guerras. Que você tem travado pela fé. Você pode não ter colhido ainda, mas você vai colher.